COSCOMB COSCOMB O que você quer, SLACKER? Nem me chama de STALKER Sua mãe não te ensinou maneiras Ih, esse cara está ignorando Acho que tu já está culpado Essa cara toda aí Fico virando com essa cara quadrada não Ih, ela botando para minha cara Que isso, cara Não gostei de tu não Vamos para o próximo Ih, o cara aqui Calma, cara Tava... Pô, tomei um susto agora Aí Ih, era esse cara mesmo, eu confundi o nome Era esse cara aqui que eu achei estranho mesmo Pô, tomei um susto, mano Olhei para o lado, está essa cara quadrada me olhando Hum 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 Hum